Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro. Presente. Doutor Hido. Presente. Bira do Banco. Presente. Lúcia Estoco. Presente. Tadeu Camargo. Professor Abelino. Castão Vosgueral. Fenemê. Alberto Setenarsk. Gilberto Melo. Carlos Machado. Edson Selle. José Vieira. Luiz Monteiro. Presente. Luiz Paulo. Professor Marcelo. Nina Singer. Mário Temperasso. Leandro Danifer. Unildo. Wilson Cabelo. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da trigésima sessão ordinária do segundo período relativo de 2015. Aos 11 dias do mês de agosto de 2015, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário, Silvio Mundo Salata, presidido pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a terceira sessão ordinária do segundo período relativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Oficios do Executivo, nº 333 e 364, diversos e deste Legislativo, foram apresentados os projetos de lei nº 593, 594 e 595, da vereadora Lúcia Estoco. Aprovado o requerimento nº 39 de 2015, do vereador professor Abelino, e lidas as indicações conforme segue. Nº 871, do vereador Torido, 8072 e 873, do vereador professor Abelino, 8074 e 8076, do vereador Alberto Setenarski, 8077 e 8081, do vereador Wilson Cabelo, 8082, dos vereadores Luiz Paulo e Unildo, 8083 e 8086, do vereador Luiz Paulo, 8087 e 8089, do vereador Luiz Monteiro, 8090 e 8094, do vereador Amaro Temperasso, 8095 e 8098, do vereador Ailton Fenemê, 8099 e 80103, da vereadora Nina Singer, 80104 e 80105, do vereador Tadeu Camargo, 80107 e 80108 e 8119, da vereadora Lúcia Estoco, 80109, dos vereadores Unildo e professor Abelino, 8110, 8111 e 8113, do vereador Unildo, 8112, dos vereadores Unildo e Leandro Danifer, 8114, 8114, 8117, do vereador Leandro Danifer, 8118, dos vereadores Leandro Danifer e José Vieira, 8120, dos vereadores subscritos, todas solicitando melhorias para a comunidade, das comissões, comissão de finanças e orçamento, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 582 e 583, concluída a leitura das matérias do expediente, o vereador professor Abelino fez uso da palavra em tribuna, e a seguir passou-se a ordem do dia, ocasião em que foi aprovado o projeto de resolução nº 95, e o projeto de lei nº 574. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão, e concedeu a palavra aos vereadores professor Abelino, Ailton Fenemê, Gastão Vazgueral e Carlos Machado, para uso em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presença de sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 13 de agosto de 2015, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presenteata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão, presenteata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente e das comissões. Do Poder Executivo, ofício nº 366 do gabinete, encaminhando para aprovação o primeiro aditivo do termo de cooperação técnica firmado entre o município de São José dos Espinhais e a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Ofício nº 367 do gabinete, encaminhando para aprovação o projeto de lei nº 304, que dispõe sobre a denominação da unidade de saúde localizada no Jardim Martinópolis. Ofício nº 369 do gabinete, encaminhando para aprovação os aditivos de convênios firmados entre o município de São José dos Espinhais e as entidades, conforme segue. Terceiro aditivo do termo de convênio nº 33 de 2011, Valver, Grupo Folclórico Polonês e Murici. Quarto aditivo ao termo de convênio nº 34 de 2011, Centro de Estudos da Cultura Afro-Brasileira. Terceiro aditivo ao termo de convênio nº 35 de 2011, Centro de Entregado de Psicologia e Psiquiatria. E terceiro termo aditivo ao convênio nº 36 de 2011, do Grupo Folclórico Ucraniano Soloveico. Desse poder legislativo, projeto de lei nº 596, da vereadora Nina Sinja, que denomina de rua Anselmo Daldim uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Projeto de lei nº 597, de 2015, do vereador Ailton Fenemey, que dispõe sobre a garantia da isenção da entrada em cinemas, teatros, espetáculos esportivos, shows e demais eventos culturais realizados no município aos portadores de deficiência física, auditiva, visual ou mental e benefício da meia-entrada para os acompanhantes dos que necessitam, na cidade de São José dos Pinhais. Requerimento nº 40, da vereadora Nina Sinja, requer à mesa ouvido plenário, sejam registrados nesta Casa de Leis, votos de louvor e reconhecimento, com outorga de diploma desse legislativo, ao aluno Emanuel Antônio Miranda Lima, por ter participado da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, obtendo a medalha de ouro, ao ter conquistado uma das melhores notas da referida competição. Colocamos em discussão o requerimento. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Indicação nº 8121, da vereadora Mara Temperácio, Executivo, que realiza operação tapa-buraco emergencial em toda a extensão da Rua Chapecó, na região do Borda do Campo. Indicação nº 8122, da mesa vereadora Executivo, que determina a limpeza da boca de lobo na Rua Chapecó, em frente ao nº 517, Bairro Borda do Campo. Indicação nº 8123, da mesa vereadora Executivo, reiterando a indicação nº 5231, 2014, que determina estudos para a instalação de cobertura nos pontos de ônibus localizados na Rua Canoinhas, em frente ao nº 140, no bairro Borda do Campo. Indicação nº 8124, da mesa vereadora Executivo, que determina a instalação da seguinte placa indicativa de trânsito, limite de velocidade permitido, compatível com a Rua Caçador, próximo ao Colégio Estadual Tiradentes, em São José dos Pinhais. Indicação nº 8125, da mesa vereadora Executivo, que determina a instalação da seguinte placa indicativa de trânsito, limite de velocidade permitido, compatível com a Rua Canoinhas, próximo à Escola Municipal Antônio Franco da Rocha, de São José dos Pinhais. Indicação nº 8126, do vereador Torino, Executivo, que seja realizada a pavimentação asfáltica definitiva, na extensão da Rua Naur Bortolotti, Jardim Primavera. Indicação nº 8127, do vereador Torino, Executivo, que viabilize estudos para que seja implantado um sistema binário, tendo seu início na Rua das Nações Unidas, mão única sentido do centro-bairro, contornando a Rua Francisco de Paula Lobo Araújo e retornando para a Rua Enéas Marques, mão única sentido do bairro centro, até a Rua Joaquim Nabuco, Cidade Jardim. Indicação nº 8128, do mesmo vereador Executivo, que determine uma limpeza de boca de lobo na Rua Doutor Jaime França, em frente ao nº 264, no São Cristóvão. Indicação nº 8129, do vereador Leandro Danífero, Executivo, que determine a pavimentação com asfalto definitivo na Travessa José Pereira do Vale Filho, no bairro Cidade Jardim. Indicação nº 8131, do mesmo vereador Executivo, que determine o reparo na iluminação na Rua Pedro Ares da Rocha, entre as ruas Almirante Alexandrino e João Batista Folador, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 8131, do mesmo vereador Executivo, que determine a limpeza e colocação de placas de proibir jogar lixo no terreno localizado na Rua Elvira Schäfer Rocha, entre as ruas Altribir de Lara e Hélio Tomás, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 8132, do mesmo vereador Executivo, que viabilize estudos para a instalação de um semáforo na Rua Almirante Alexandrino, esquina com Altribir de Lara, no conjunto Urano. Indicação nº 8133, do mesmo vereador Executivo, que determine a sinalização adequada na Rua Desembargador Hernani Almeida de Abreu, em frente ao nº 368, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 8134, do vereador Luiz Monteiro, Executivo, que viabilize a recuperação da ciclovia localizada na Avenida Rui Barboja, texto compreendido entre as ruas Hetório Marenda e Duque de Caxias, próximo ao SAMU, na Colônia Rio Grande. Indicação nº 8135, do vereador Luiz Monteiro, Executivo, que viabilize a recuperação da ciclovia localizada na Rua Pedro Trevisan, entre os nº 591 e 513, bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 8136, do mesmo vereador Executivo, que viabilize a recuperação da ciclovia localizada na Rua Quirino Zagonel, trecho compreendido entre as ruas Morretes e João Dombrowski, planta Antônio Palu, bairro Braga. Indicação nº 8137, dos vereadores Luiz Monteiro e Leandro Danifer, ao Poder Executivo, reiterando a indicação nº 6318-2015, que determine a construção de uma travessia elevada na Rua Lourdes Bonin, em frente ao nº 1368, Igreja Assembleia de Deus, no bairro Parque da Fonte. Indicação nº 8138, do vereador Fenemê, ao Executivo, que seja realizada a operação tapa-buraco em toda a extensão na Rua Arapongos, no bairro São Cristóvão. Indicação nº 8139, do mesmo vereador, a Senepar, Companhia do Ensenamento do Paraná, que realize estudos visando a extensão de rede de esgoto em aproximadamente 500 metros, na Rua Roberto Mérides de Cré, no bairro Iná. Indicação nº 8140, do vereador Alberto Setenar, ao Executivo, que realize instalação de haste com luminárias em dois postos em frente ao Condomínio Residencial Firenze, na Rua Pedro Plantes dos Anjos, bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 8141, do mesmo vereador Executivo, que realize pintura de faixa amarela, instalação de olho de gato e implantação de placas de proibido estacionar em toda a extensão da ciclovia da Malhada, na Rua Antônio Greboge, na Colônia Malhada. Indicação nº 8142, do mesmo vereador Executivo, que coloca colocação de sinalização, acesso ao município Fazenda Rio Grande, na Rua Vereador Domingos Benevuto Moleta, no bairro Colônia Marcelino. Indicação nº 8143, do vereador Gilberto Mello, Executivo, que determina a limpeza e recolhimento de entulho na Rua Everton Pugim de Abreu, entre os números 501 e 530, no bairro Jardim Carme. Indicação nº 8144, do mesmo vereador Executivo, que determina a vistoria técnica para a implantação e melhoria de sinalização horizontal e vertical no cruzamento das ruas Alberto Bonco e José Trevisan, no bairro São Marcos. Indicação nº 8145, do mesmo vereador Executivo, que determina a melhoria da faixa amarela na Rua José Trevisan, em frente ao posto de saúde São Marcos. Indicação nº 8146, 2015, do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo, que verbaliza a instalação de três luminárias na Rua Olívio Toso, em frente ao semeiro Isa Pocebom Toso e o Crasilo Pelizzari, no bairro São Marcos. Indicação nº 8147, 2015, do vereador Wilson Cabello, ao Poder Executivo, determina a implantação de uma passarela de acesso para a pedestre na Avenida Rui Barbosa, em frente ao nº 5881, proximidade da Faculdade da Indústria e Colégio SESI, bairro Afonso Pena. Indicação nº 8148, 2015, do vereador Wilson Cabello, ao Poder Executivo, que realiza a operação Tapa Buracos, na Rua Deputado Ernesto Moro Redesc, entre as ruas Elza Scherni Moro e a Rua Lúcio Sosec, no bairro Riacho Doce. Indicação nº 8149, 2015, do vereador Wilson Cabello, ao Poder Executivo, que realiza a operação Tapa Buracos, na Rua dos Eucaliptos, Rua das Canelinhas e à frente do condomínio Serra do Mar 2, no bairro Riacho Doce. Indicação nº 8150, 2015, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a operação Tapa Buracos, na Travessa São Sebastião, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação nº 8151, 2015, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a reforma do ponto de ônibus e do caçamento na Rua Antônio Singer, com Travessa São Sebastião, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação nº 8152, 2015, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a implantação do antepó avançado, na Rua Manuel Pires Cordeiro, a partir da Rua Matilde Brandil de Paula, do bairro Bordo do Campo. Indicação nº 8153, 2015, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a implantação do antepó avançado, na Rua Teófilo Negozec, a partir da Rua Nilo Pissaia, até José Zangeta Filho, no bairro Campina do Taquarau. Indicação nº 8154, 2015, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza estudos para a implantação de duas lombadas na Rua Pedro Pires Oliveira, uma na altura da Fábrica do Sabão, Guanabara, e outra na altura da Fábrica Silva Flex, bairro Ouro Fino. Indicação nº 8155, 2015, do vereador Tadeu Camargo, ao Poder Executivo, que realiza a manutenção das calçadas na Rua Marechal de Odório, em frente ao nº 430, no bairro Centro. Indicação nº 8156, 2015, dos vereadores Unildo e Leandro Danifera, ao Poder Executivo, que realiza a manutenção na sinalização vertical e horizontal, em toda a extensão da Rua Francisco Alves, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 8157, 2015, dos vereadores Unildo e Leandro Danifera, ao Poder Executivo, que realiza o serviço de recuperação de pavimentação e todas as prefeitorias necessárias, em toda a extensão da Rua Laura Nunes Fagundes, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 8158, 2015, do vereador Unildo, ao Poder Executivo, que determina a implantação de semáforo na Rua Lameda Arpo, no trecho compreendido da trincheira do 17º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Costeira. das comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer opinando pela rejeição do veto integral ao projeto de lei 525, 2015, que dispõe sobre o atendimento ao público por cem estonoras, em alfabeto braile, neste município. Parecer opinando pela rejeição do veto parcial ao projeto de lei 533, 2015, que dispõe sobre a criação do programa Armazém da Família, de São José dos Pinhais. Parecer opinando pela rejeição do veto integral ao projeto de lei nº 547, 2015, da vereadora Mari Temperasso, que institui a semana da leitura e atividades dinâmicas com idosos residentes em casas de repouso por alunos das escolas municipais e estaduais de São José dos Pinhais. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 584, 2015, da vereadora Mari Temperasso, que inclui no calendário oficial do município de São José dos Pinhais, a cruzada evangelística da Igreja Assembleia de Deus na borda do campo. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 590, 2015, deste legislativo, nº 301, do Executivo, que revoga a lei 1658, de 20 de dezembro de 2010, alterada pela lei nº 2092, de 13 de novembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma área de terra com 93.402 metros para o Estado do Paraná para a construção e implementação do Centro de Excelência em treinamento para desportivo do Paraná para estudo de posterior aprovação. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 592, 2015, deste legislativo, nº 303, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito anual especial de R$ 7 milhões no Orçamento Geral do Município, Secretaria de Meio Ambiente. Era o que continha na pauta de hoje, senhor presidente. Abrimos, neste momento, as inscrições para uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de resolução nº 95, de 2015, da mesa diretiva, que altera dispositivos na resolução nº 48, de 10 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 574, de 2015, de autoria do vereador professor Marcelo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar parte do imóvel que especifica o Estado do Paraná para ampliação de uma escola estadual. Colocamos em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra para o proponente do projeto, o vereador professor Marcelo. Apresento uma emenda ao projeto. Pode parecer incoerente, pois o mesmo é de minha autoria. tendo em vista um entendimento diferente entre a Secretaria Estadual de Educação e a Procuradoria do Município. Então, para haver um consenso e conciliação entre as duas partes, eu proponho essa emenda ao projeto de lei, senhor presidente. Obrigado. Então, tendo em vista que o proponente do projeto apresentou uma emenda, o mesmo retorna à comissão competente. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 582, de 2015, neste Legislativo, nº 298, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.289.523,93, no Orçamento Geral do Município, para a Secretaria Municipal de Segurança. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 583, de 2015, neste Legislativo, nº 299, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 12.000,00, no Orçamento Geral do Município, para a Secretaria Municipal de Segurança. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Encontra-se sobre a mesa diretiva, o requerimento nº 41, de 2015, onde os vereadores que o presente subscrevem, duas das suas atribuições regimentais, requerem à mesa, ouvido o plenário, seja o veto integral ao projeto de lei nº 525, de 2015, que dispõe sobre o atendimento ao público por senhas sonoras em alfabeto em braile, comparecer da CCJ, opinando pela sua rejeição, ora lido no expediente, possa ser dispensado de intertício regimental e colocado em discussão e votação única na hora do dia da presente sessão, tendo em vista o prazo regimental de apreciação por este legislativo, constante no artigo 209, no parágrafo 1º do Regimento Interno. Tendo em vista que o requerimento vem assinado por pela maioria dos vereadores presentes na sessão, o mesmo se encontra aprovado. Então, neste momento, colocamos em discussão e votação o veto à rejeição do parecer integral ao projeto de lei nº 525, de 2015, que dispõe sobre o atendimento ao público por senhas sonoras e alfabeto em braile, neste município. Colocamos em discussão o veto. Uma palavra ao vereador Tadeu Camargo. Senhor presidente, bom dia. Nobres vereadores. A intenção do projeto de lei nº 525, nós até entendemos a defesa que foi direcionada a essa casa, estudada pela procuradoria do município. Mas nós, legisladores, temos que entender que a ansiedade da sociedade e do povo em ter cada dia mais qualidade de atendimento para todos. E nós bem sabemos que os deficientes físicos, audiovisuais, encontram enormes barreiras nas cidades. As cidades estão crescendo, se desenvolvendo, e pouco se pensa nesse público, pouco se pensa nessas pessoas que têm essa dificuldade de acesso, de mobilidade, de informações. E cabe a nós, legisladores, enxergar essa dificuldade. Porque muitas das vezes as pessoas não vêm acompanhadas de pessoas de pleno vigor físico e nas suas condições de orientá-los. Chegam nos departamentos, nas repartições públicas, e ficam totalmente perdidas. E vocês sabem muito bem quantas vezes, em quantos departamentos têm que se passar para resolver um problema, seja em banco, INSS, repartições públicas, fóruns, independente da esfera. Então, dentro desse formato, a minha preocupação, para que nós possamos dar um pouco mais de qualidade no atendimento a essas pessoas que têm dificuldade. Para que nós possamos ter um pouco de consciência que essas pessoas precisam melhorar a sua acessibilidade aos serviços públicos que são disponíveis na nossa cidade, e que a nossa cidade possa ser, sim, de repente, o start, para que outras cidades da região metropolitana venham tratar esse assunto que é de suma importância para essas pessoas que precisam que nós tenhamos olhos especiais para atendê-los nesse formato. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, o veto. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Nina Singer. Bom dia a todos. Só queria colocar, eu não assinei, mas sou favorável a que se tenha alfabeto em braile, que se possa ter a chamada sonora. Eu não assinei porque isso, legalmente, conforme nos foi passado como vereadores aqui na casa, nós não podemos fazer projetos que onerem o executivo. Eu mesma já tive que retirar, e quando me explicaram, eu retirei o projeto da pauta porque onerava o executivo. Então, só queria justificar o porquê da minha não assinatura e do meu voto favorável ao veto, porque nós temos que ter uma linha, se é legal ou se não é, se pode ou se não pode. Mas sou amplamente favorável para que a gente, nós vereadores, lutemos para que isso ocorra, porque tudo que for bom para a nossa comunidade, para a nossa população, principalmente as pessoas com deficiência que têm uma luta grande de melhorias na sua acessibilidade, nos seus acessos às instituições, eu sempre serei favorável. Só queria justificar o meu voto. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Onildo. Bom dia a todos. Bem observado, Nina. Eu acho que foi assim, eu assinei favorável, mas não me caiu a ficha, sou favorável que tenha, precisa isso sim, realmente, mas quero dar uma sugestão, tenho certeza que isso não vai passar mesmo, por esse motivo que a Nina acabou de colocar, mas que seja apresentada uma forma de indicação, e eu tenho certeza que o prefeito, os secretários, eles vão analisar com carinho, porque é uma grande necessidade. É muito importante para a nossa cidade e para as pessoas que têm essa deficiência. Sou favorável que seja dessa forma, e eu acho que você está de parabéns pela tua luta. Muito bem colocado, uma visão ampla, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que ter. Só que eu acho que não passa mesmo, né? Eu assinei, mas que infelizmente, caindo a realidade que não podemos fazer projetos de lei que onerem o município, e por esse motivo, eu acho que deve ser repensado nesse veto aí. Ok? Obrigado. Com a palavra, vereador doutor Hido. Bom dia, senhor presidente, demais integrantes, senhores vereadores, senhoras vereadores. O parecer contrário ao veto opinado pela CCJ, nós da CCJ analisamos a constitucionalidade do projeto, se ele é constitucional ou não. A questão do mérito do projeto, se ele deve ser implantado ou não implantado, é uma questão da prefeitura, da procuradoria do município, de nada adiantaria apresentar um projeto para a sociedade, através do proponente e do vereador, sendo que ele é vetado pelo prefeito, que vai causar, vai onerar o município. Não vai onerar o município em nada. Se o executivo, através das suas secretarias, não apresentarem nenhum projeto para ajudar, que ajude os deficientes na sua mobilidade, locomoção, fica difícil. Então, o município está legislando só em causa própria, o executivo quer legislar só em causa própria, não, tem que ajudar a sociedade. Então, nós analisamos a constitucionalidade, através do deparamento jurídico, do projeto. A questão do mérito fica por conta dos senhores vereadores votarem o veto ou não. eu acho que o mérito e a constitucionalidade, nós temos que colocar o projeto que esse projeto ande junto. Não adianta a PGM, a procuradora do município, dizer que vai onerar que ele não é inconstitucional agora. Eles têm que analisar mais o mérito do projeto e parar de vetar projetos que os vereadores estejam apresentando. Aí não precisa de vereador na cidade. Que as secretarias, se elas são ineficientes, paciência. Eles que apresentam um projeto para a sociedade, para os deficientes então. Porque não tem nenhum projeto para a sociedade. É isso que nós estamos, nós somos contrários ao veto por causa disto. Está bem? Muito obrigado. Continua em discussão o veto. Com a palavra o vereador Gastão Vosgueral. Senhor presidente, mais vereadores, como ele falou, a comissão analisou, eu não votei, já não votei na comissão, também não assinei o papel. E quero deixar bem claro a todos que aqui nós precisamos ter uma certeza. Se tem vereador que tem dúvida se é ou não, a dúvida não pode prevalecer. Se tem a dúvida, se não analisou bem o projeto e não viu se existe ou não realmente o ônus por parte da prefeitura, que realmente é o momento de segurar agora aqui. O vereador Tadeu sabe, conversei com ele a respeito disso. Ninguém está entrando na questão do mérito. O mérito, acho que ninguém em sã consciência, né, nobre vereador, é contra esse tipo de serviço que é mais que necessário a todos. só temos que ver realmente a maneira que está sendo analisado de uma maneira melhor o que veio realmente pela Procuradoria Municipal do município para que se possa ter. Então, também, já estou justificando o porquê eu não assinei e estarei votando contra. na verdade, eu sou a favor do veto da prefeitura, para que fique bem claro que às vezes as pessoas não estão entendendo o que vai acontecer. Está vindo um veto, essa casa está colocando em votação, eu vou votar de acordo com o veto do prefeito por entender que nós vamos estar criando algo que depois vai ter problema para essa casa. Obrigado. Com a palavra, o vereador Tadeu Camargo. Lembrando a todos quem lê o projeto, de que não estamos falando somente do meio público. Banco não é público, deficiente vai lá. INSS é público, mas é federal. E outras instituições e repartições, DETRAN, por exemplo, e outras coisas assim, que as pessoas às vezes vão resolver seus problemas. Então, vale entender que nós estamos tratando o assunto, o município defendeu a sua causa, porém, todavia, entretanto, contudo, nós, da mesma forma, estamos protegendo algumas instituições que têm condições, sim, de atender melhor esses tipos de pessoas e, como veto, eles acabarão não atendendo o projeto que daria melhor qualidade de vida aos deficientes. Continua em discussão, veto. Não havendo mais discussão. Com a palavra, a vereadora Nina Sindir. Só queria colocar aqui, em hipótese alguma, questiona o mérito do meu colega doutorito. O mérito, a questão é necessária e parabenizo pela ideia do meu nobre colega, o vereador Tadeu, só que eu me sinto prejudicada quando eu tive que tirar um projeto que onerava o Executivo e, por menor que seja, mas esse projeto onera o Executivo. É uma luta e sei que deveria de ter e me proponho estar lado a lado com o vereador Tadeu, lutando e brigando para que isso aconteça. O mérito, eu não questiono, é de extrema importância, mas a questão é que, quando se diz que não podemos fazer nada que onere o Executivo e, por menor que seja o custo, mas vai onerar, onde se terá que adquirir vários objetos e instrumentos para que isso aconteça. Peço para ser colocado em votação. Obrigada, presidente. Tendo em vista que a vereadora Nina Sindir colocou um requerimento verbal para que a gente possa fazer a votação, eu coloco em votação o requerimento verbal formulado pela vereadora Nina Sindir. Os vereadores que forem favoráveis ao encerramento das discussões permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, colocamos em votação o parecer. Os vereadores que forem favoráveis ao veto prefeitural permaneçam como estão. Eu gostaria de explicar aos 20 vereadores que estão no plenário que os vereadores que forem favoráveis ao veto permanecessem sentados. Os que fossem contrários que ficassem em pé. Fica mantido o veto prefeitural com nove votos contrários. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão que constará do segundo turno de discussão e votação dos projetos de lei e números 582, 583 de 2015. O primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei e números 584, 590 e 592 de 2015. e a discussão e a votação única dos vetos aos projetos de lei e números 533 e 547 de 2015. Sendo assim, abrimos as inscrições para uso da palavra na explicação pessoal. confirmando as inscrições confirmando as inscrições, estão inscritos vereador Onildo, vereador Doutor Hildo, vereador Gilberto Melo, vereador Luiz Monteiro, vereador Gastão Rosgueral e último orador, vereador Tadeu Camargo. Com a palavra ao vereador, eu pediria a vossa excelência, vereador professor Marcelo, que na próxima oportunidade não é competência do presidente da Câmara e sim do primeiro secretário fazer a inscrição na explicação pessoal. Então, vossa excelência, o último orador. Com a palavra ao vereador Onildo. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero pedir desculpa ao Marcelo, ao Tadeu, que eu assinei e acabei votando contra. Mas isso acontece, por um entendimento, me desculpe, mas vou estar junto com você nessa luta. Ok? Eu quero falar hoje um assunto que o professor Abelino usou da tribuna há poucos dias atrás, com respeito ao projeto de lei nosso, aos ônibus para aqui da São Getúr e a São José, as empresas de ônibus, que continuam fazendo tudo ao contrário do que nós fizemos aqui. isso me deixa muito triste, porque estamos num país sem lei. O país que tudo pode e faz da maneira que eles acham melhor. Nada vale nós lutar, essa Câmara de Vereadores, lutar para a melhoria da população, se não são respeitados aqui os projetos de lei. até porque não se pode mais andar com dinheiro no bolso para andar de ônibus. Tenho reclamação de vários, recebi uma equipe do pessoal das empresas de ônibus e aquilo que você falou, 16 cobradores mandados embora, claro que ali entre esses 16 tinha algum que de repente fizeram por merecer para ser mandado embora, porque quando uma empresa tem um funcionário que não corresponde, vai mandar embora mesmo. Mas aqui eles mandaram embora mesmo por ter cortado linhas que é onde eles atendiam como cobrador. Nós temos aqui denunciada três linhas que já foi tirada e eu vou em busca disso hoje. É a PUC, Terminal Central e Barro Preto já retiraram tiraram as linhas já tiraram as linhas além de tirar os cobradores. E também aqui está na lista que foi denunciado que vão retirar Jardim Antares, Xingu, Apolo e o Direto Boquerão. Nós temos que ver o seguinte e eles vão tirar os cobradores do Jardim Itália e Colônia Rio Grande. nós temos que acionar o sindicato, temos que acionar a população porque a partir do momento que a população começar a queimar ônibus ali eu quero ver quem segura. Quero ver quem segura essa onda. Então aqui está o alerta às empresas de ônibus que vai custar caro para os municípios porque a população não aguenta mais essa falta de respeito de não poder pagar suas passagens em dinheiro. Então está aqui o alerta. Segundo, a empresa São José deve ficar somente com 50 cobradores que também terão a função de cobradores e motorista. gente, pelo amor de Deus, o que nós tínhamos que fazer aqui nessa Casa de Lei nós já fizemos. Quero convocar todos os vereadores e vamos conversar com o Ministério Público porque o que nós tínhamos que fazer aqui nós já fizemos. A lei foi feita, foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito, mas não é respeitado. Então quero pedir a todos os vereadores que por favor vamos sentar, vamos marcar um horário e vamos ver o que que dá para ser feito e assinar o Ministério Público que nós não temos mais o que fazer. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador doutorído. Bom dia novamente senhor presidente, senhores vereadores. Eu só queria colocar uma opinião de que esses vetos que vêm do Executivo eles é a mesma redação todos os vetos. Com exceção do projeto do Armazém da Família que ligaram até para a cidade de Curitiba que não pode pagar com o cartão aqui porque vai interferir no convênio com Curitiba. Mudamos a redação, tiramos o nome Armazém da Família, colocamos Armazém do Povo, é simples. Nós não precisamos ficar dependendo do município de Curitiba. E com relação a vetos que oneram despesas ao município, festa do vinho, festa do pinhão, contratando cantores a 300, 400 mil, isso não gera despesas no município. a questão do veto é uma questão muito pessoal do prefeito. Eu acho que auxiliar os deficientes não gera despesa no município nenhum. Ou é melhor trazer tal deteló aí, 300, 400 mil, que não gera despesa. A prefeitura fica três, quatro meses a todas as secretarias promovendo a festa para meia dúzia ganhar dinheiro e politicagem. Eu acho que o município tem que parar de fazer festa. Isso sim gera despesas no município e a prefeitura. Eu acho que esses projetos que vêm beneficiar a sociedade, isso não onera o município em nada. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que tem que mudar um pouco o foco de despesas ao município. Obrigado. Com a palavra o vereador Gilberto Mello. Bom dia, senhor presidente. Vereadores e vereador e público que presentam. Senhor presidente e mais vereadores, eu sou um vereador aqui que respeito cada companheiro e a todos os meus companheiros que estão aqui nessa casa de lei. Mas tem um o Nildo sabe disso, Luiz Paulo. Eu com o Tadeu fizemos uma emenda sobre aquele dinheiro de devolução da Câmara lá para a rua da Saracura. O Nildo sabe disso. Se vocês quisessem participar eu acho que vocês deveriam ter entrado junto conosco lá para nós mandamos a nossa parte com o Tadeu junto para que fosse feita a pavimentação lá de Parelipipo. E agora veio uma indicação na sessão anterior que eu não tive presente. Eles colocando uma indicação para que seja feita o Parelipipo. Eu acho que o Nildo sabia da emenda, eu fiz uma com ele junto para São Marco, então eu acho que nós companheiros temos que trabalhar junto. Não se vocês quisessem podia ter entrado junto conosco o Tadeu, eu passei uma parte para o Tadeu, né? E eu sou um vereador que respeito a todos, né? Então é isso que eu fico sentindo, Nildo, porque eu tenho respeito, respeito o Luiz Paulo, todos os meus companheiros. e fiquei meio triste com essa indicação. Outra coisa, eu tenho que agradecer o trabalho do Giovanni no Hospital São José, o trabalho que vem fazendo um trabalho atendendo bem a população, né? O Adriano faz um baita de um trabalho, mas a Secretaria deu obra, a minha indignação que não não tenho mais atendimento, muito fraco. tem o Marcelo que faz um baita de um trabalho na Secretaria do Urbanismo, que eu só tenho que agradecer o trabalho do atendimento dele com o povo, que o que eu peço é para o povo, não é para mim. Outro, o Nildo, também o diretor tem que agradecer o trabalho dele, mas a Secretaria de Obra tem desejado só um trabalho que eu não tenho resposta deles lá. Então, seria isso aí, senhor presidente. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador Luiz Monteiro. Bom dia, presidente, mesa de diretiva, os companheiros, vereadores, vereadoras, público e presente, imprensa, quem nos assiste através do meio de comunicação, TV, cama, internet, funcionário dessa casa, o meu bom dia. Presidente, nós vivemos num país tão rico, um país tão bom, bonito, um estado, município, tudo maravilhoso, bonito, mas isso tudo pertence a Deus, cada vez mais que o homem lembrar que a morte existe, o homem vai ser mais humilde na vida, porque a morte existe e o dom de tudo é Deus. Hoje, nesse momento, eu quero lembrar o nosso líder do PSB, que se faz um ano que faleceu, Eduardo Campos, um homem que trazia muita esperança para o nosso país. Quero deixar registrado nessa casa, então essa data é importante, que está fazendo um ano de falecimento do nosso amigo, companheiro, Eduardo Campos, um homem que podia ser a solução para o nosso país, mas Deus recolheu antes. Bom dia a todos. Com a palavra, o vereador Gastão Rosgueral. Senhor presidente, mais vereadores, a todos que nos acompanham, tanto aqui pessoalmente e virtualmente pela Câmara, não era o assunto, mas aproveitando o gancho do vereador Gilberto, eu sempre digo, vereador Gilberto, às vezes aqui pode ser feito algumas questões que possam parecer que vão alterar, mas o povo, a comunidade, sabe o vereador que realmente batalha, luta e faz o trabalho. Acho importante a sua fala, vereador, porque realmente aqui nós temos que ter o respeito, o respeito, boa convivência, a diferença das opiniões, isso faz parte, são diferenças, estamos aqui pelas nossas diferenças. E eu concordo plenamente com o vereador, mas digo sempre, e falo, que o povo sabe quem lutou, quem pede, quem fez o trabalho e o reconhecimento vai ser mais uma vez nas urnas. Ano que vem, já passamos algumas situações aqui, ano que vem, o vereador vai ver como que é, o que vai aparecer de pai de filho bonito é fantástico. Já existe, nas redes sociais tem umas pessoas que vem com ataques gratuitos contra as nossas pessoas, não sabendo nem para que lado sopra o vento, o pessoal entra lá só para atacar, achando eles que atacando um vereador de uma forma direta eles vão estar assim, angariando votos ou trabalhando. E aqui ninguém está de graça, eu sempre falo isso e vou sempre estar enaltecendo o trabalho de cada vereador, porque a democracia é a forma do nosso país, aqui estão representantes legais através de voto e o voto vem através do seu trabalho e cada um que aqui está porque trabalhou e tem, conforme a constituição manda, tem o respaldo através dos votos para estar aqui e aqui está. Então, vereador, fique tranquilo que sempre vai ter um reconhecimento. A questão, queria falar que nesse final de semana nós teremos dois grandes eventos na cidade, a festa do vinho, a qual, se Deus quiser, eu quero estar presente nos três dias lá. O que eu gosto é um direito, eu trabalho a semana inteira, trabalho a hora que eu puder ter uma questão, um lazer a preço popular, como também o restante da população, porque também quando eu preciso de saúde, eu também vou na saúde porque eu estive mal a semana passada e fui atendido. Então, essa conversa que o pessoal também tinha, há dinheiro para se gastar em tudo e lá estarei. E nesse final de semana também, senhor presidente, alguns vereadores já acompanham e sabem que há mais de 25 anos eu sou uma pessoa envolvida com o automobilismo, com a velocidade na terra. E São José dos Pinhais nesse domingo estará recebendo o campeonato brasileiro de velocidade na terra. Nós vamos ter aqui na nossa cidade pilotos do país inteiro trazendo suas equipes, trazendo todo o pessoal. Que muitas pessoas também pensam que o automobilismo é algo de elite, pode até ser para o piloto, mas cada piloto tem no mínimo 10 pessoas, 10 famílias sustentadas pelo seu esporte. E esse pessoal vai estar aqui lotando todos os hotéis da cidade, gastando na nossa churrascaria, nos nossos restaurantes, movimentando a planta São Marcos, onde fica o autódromo, trazendo receitas e divisas para o nosso município. Digo isso, presidente, demais vereadores, porque aborrece por muitas vezes na internet e tem certas pessoas que atacam, acham, eu não tenho emprego, eu não sou um vereador, vereador não é meu emprego, não é minha profissão, eu tenho meus outros afazeres, a qual eu luto dia, diurnamente, não vou falar que nem é presidente diurno, a gente trabalha muito e tem também nosso trabalho, que é outro, aqui nós estamos aqui para representar a comunidade e trabalhar, então nesse final de semana nós estaremos lá, convido a todos, o presidente já faz tempo que não aparece lá, o vereador Vieira também já faz um tempo que não aparece, estaremos lá recebendo as pessoas do país inteiro na nossa cidade de São José dos Pinhais. é o que eu tenho para o dia de hoje, que todos tenham um bom fim de semana, com festas e que Deus nos abençoe. Com a palavra, o vereador Tadeu Camargo. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, nobres companheiros vereadores e o público nos assiste. Eu entendo a votação que foi feita nessa casa, estamos, vivemos num país democrático, compreendo normalmente. Ficou a luta aí estampada, quem sabe no futuro a gente consegue readequar num outro formato que venha atender esse povo que realmente precisa ser atendido por melhorias em todo o contexto de acessibilidade. Quero parabenizar o Gastão Vasgueral por esse trabalho com uma velocidade na terra, que nós sabemos que há muito tempo já vem trazendo para São José dos Pinhais e isso o município fica conhecido na região metropolitana e outras cidades do Paraná. Eu quero dizer em nome de todos os vereadores, de todos, dos 21 vereadores, que eu tenho certeza que todos os vereadores aqui trabalham e conhecem sim o município de São José dos Pinhais. Aqueles que ainda, quem sabe, não tiveram a oportunidade de ir até o Castelhano, de ir até algum outro lugar, é porque estão atarifados e estão trabalhando. E compactuca a ideia do companheiro Gastão Vasgueral, quando dizem alguns comentários medíocres que aparecem de pessoas que têm interesse próprio porque querem que toda a direção dos trabalhos sejam regionalizadas apenas para aquela questão dele. Nós somos vereadores do município todo, um município que faz fronteira com oito, um município que faz fronteira com oito outros municípios que têm seus problemas, suas dificuldades e nós não podemos apenas atender uma região. Conheço muito bem Campo Largo da Roseira, agora eu pergunto se quem pergunta se conhece Campo Largo da Roseira conhece o Inspetor Carvalho, conhece as regiões do interior mesmo, conhece o Marcelino, conhece Nhaiva, conhece Faxina, conhece o centro da cidade, São Domingos, conhece o IP, o Isaura. É fácil ir nas redes sociais e se conhece fulano. E eu pergunto, vocês conhecem para estar fazendo comentários medíocres a respeito não só do serviço do legislativo, mas do executivo. Então, que realmente possam repensar as suas perguntas e possam ser um pouco mais inteligentes no mínimo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o último orador, o vereador professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente. Peço desculpas por ter pedido o uso da palavra de forma não regimental e de forma impulsiva que assim eu fiz. E peço as desculpas e dispenso o uso da palavra. A próxima vez eu faço ela de forma regimental. Obrigado. Agradecendo a presença de todos e nada mais à venda da Tatar, eu declaro encerrada a presente sessão convocando a outra para o dia 18 de agosto de 2015 no horário regimental. A sessão está encerrada.